Estamos aqui no bairro do Mombasa com a dona Eleni e com a Erika que vai nos contar um pouco sobre os problemas do bairro. Dona Eleni, quais são os principais problemas do bairro? Tem um problema com água? A senhora poderia contar a relação que acontece com água? Posso. A São Paulo já fez a análise dessa água. Essa água foi dita que é uma água suja, né? Para o consumo não presta. E eu já usei bastante essa água, já não uso mais hoje. Quem que fornece essa água? Essa água tem um grupo de pessoas que cuidam desse poço, que é um poço que não é astesiano, e tem o consumo dessa água com a população desse lado do Mombasa. Então tem várias pessoas que já nem pagam mais essa água, mas tem muita gente que ainda consome essa água. É uma água que suja e não dá para beber, de jeito nenhum. Eleni, fora o problema da água, tem outros problemas também que você podia contar para nós? Em relação a transporte, assistência, que tipo de cobertura que o governo local dá para vocês, ou não dá, o que falta? Na verdade cai tudo naquela história de que a gente não paga imposto, né? Então não tem asfalto. O ônibus só vem até metade do caminho, não acaba de chegar, por exemplo, na nossa residência, ele não chega. Tipo, 5h30 da manhã não desce lá. Horário melhor, se precisar ele não tem, não pode descer. Que é 5h30 e depois 11h30, ele não desce. Então é bem cedo ou bem tarde da noite, não tem ônibus para a gente. Fim de semana? Fim de semana o horário é bem reduzido, né? Fim de semana o horário é bem reduzido. Aí as nossas crianças, por exemplo, o meu filho, eu coloquei ele numa creche próxima a São Roque. Então eu levo ele todo dia de carro, e aí eu levo ele de carro e levo mais das minhas vizinhas. Pense, meu carro vai com 6 crianças para a creche. Então não tem condição, porque não tem como colocar cadeirinha para todo mundo. Eu não ganho nada, a gente só coloca, elas só abastecem e a gente leva as crianças. Nos finais de semana, quais são os horários e ônibus que vocês têm aqui, assim, comprovadamente? No domingo só são 3 horários, mas aí diverge bastante os horários. É, tem 6h30 que é o primeiro. É, depois a gente já... É, tem 6h30, se não me engano tem uma, 1h40. E depois 7h da noite. No domingo é isso. No domingo é isso. E vocês são atendidas mais por outro município, ou vizinho aqui, não? A Araçariguama atende bem. A Araçariguama, a gente não consegue dizer que atende, se é bom ou se é ruim, a gente consegue dizer se atende mais. É o que a gente tem, é a migalha que a gente tem, é de Araçariguama. Os horários de ônibus, levo o meu irmão até a porta de casa, 11h30, quando ele vem da escola. Então, na minha vida, eu acho muito melhor. Meu irmão tem 16 anos, o bairro não tem policiamento nenhum. Então, assim, é... Não tem policiamento. E tem problema aqui? Logas, assim, na frente das crianças, é livre, é terra sem lei. Aqui é terra sem lei, não acontece nada, ninguém vem. Você tem ideia quantos moradores estão por aqui nos arredores? Eu consigo precisar, mas é muita gente. É mais de 100 famílias. 150 famílias? Porque minha irmã foi agente comunitária e ela passava isso pra gente mesmo, mais de 150 famílias. Você poderia me informar mais ou menos quantas famílias, o mínimo, que estão aqui no território em São Roque e votam? Ah, não dá, né? A minha irmã passou por... Eu acho que a maior parte era... A porcentagem, a porcentagem, 20% vota em São Roque. Porque na minha casa tem mais de 10 pessoas, só uma vota em São Roque. A minha irmã? Só ela. E vocês sabem que vai chegar shopping, um monte de benefícios aqui perto? Vai. A gente sabe por cima que vai chegar, né? Sei, não teve ninguém conversando com vocês sobre uma eventual necessidade de mão de obra pra esses locais? Não, ninguém comentou. A gente só sabe em boato mesmo, quem participou em comentário. Sei. O que mais que falta aqui? Questão de saúde, como é que funciona? Então, a saúde, nós temos o posto de saúde do Sabu Ló, que é onde nós vamos, assim, mas é questão de emergência, por exemplo. Eu tenho emergência à noite, o posto de saúde todo mundo sabe. Funciona até 4h30 da tarde, depois de chorar não funciona mais. E que horas a que horas funciona o posto de saúde? Das 8h às 4h30. Todos os dias? Todos os dias, né? De segunda a sexta-feira, o que é normal de um posto de saúde. Por exemplo, se eu ligo pra uma ambulância em São Roque, nunca eles vieram, nunca, em momento algum vieram buscar o posto de saúde. Muito difícil. Eu tive pneumonia, fiquei em estado terminal de pneumonia. A Araçari-Bama vinha, não era mãe, quando eu tinha crise. Não, ela vem. A Araçari-Bama vem. É ligar, 5 minutos eles estão aqui. Em São Roque não vem? Em São Roque não vem. Dificilmente vem. Pra minha irmã ganhar neném, por exemplo, liga pra Araçari-Bama, vem buscar ela e levou ela pra São Roque pra ela ganhar neném. Qual a nota que você dá pra administração atual na prefeitura de São Roque, de 0 a 10? Pela minha convivência e do que eu convivo, porque é uma instituição, não vamos dizer 0, né? Vamos dizer 1. Eu também. É simbólico. É, pode dar 0 aí. Péssimo. 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 Pra gente não existe, a gente vive numa terra sem... Eu acho que nós não tem prêmio. Iluminação pública também não tem. Então, faz pouco tempo que colocaram alguns postes, né? Então tem alguns. Você poderia dar um prazo assim, qual foi a última vez que você viu um candidato, ó, vereador de São Roque que tenha passado aqui nas próximas. Então, uma olhadinha, conversava. Aquele conversava. Nem pra pedir voto eles... Quantos anos? Quantos anos? Quantos anos? Eu nunca falei um lá. Eu tô aqui 15 anos. 15 anos? Você nunca viu um vereador aqui? Eu não conheço nenhum. Eu também não conheço. Eu sei só o nome do prefeito. Eu não vou falar com o outro que eu não conheço. A Boa de Araçari-Bama eu conheço bastante. Mas, inclusive, nós trabalhamos para alguns. Trabalhamos. Bom, resumindo. Então, aqui é São Roque com a administração... Então, mas é interessante, é interessante aqui ser de São Roque porque aqui tem muita empresa, né? E como que é a questão de documentação aqui? Ninguém tem a posse da terra aqui? Então, alguns tem por uso campeão, né? Compraram, pagaram, mas tem que fazer de conta que invadiu porque não tem documentação. Então, no caso do meu pai, por exemplo, ele fez uso campeão da terra dele. Mas a maioria não tem documentação. Aqui, o que era uma grande fazenda, a pessoa dividiu em lotes. Aí, quem compra vai pagando, pagando. Tem um recibo. Um recibo com um feito à mão ali, compra e venda. É isso que eles têm. E o recibo vale? Mas não é um problema de quem comprou, é um problema de quem viveu. Porque tem também quem usou de boa-fé. Sem ordem. Tem quem usou de boa-fé, por exemplo, comprou, pagou, não recebeu o recibo até hoje e ficou assim. Ficou dito pelo não dito. Fiscal, para tipo assim, coibir alguma vez essa situação de compras de terra por essas pessoas, vocês viram alguma vez passar por aí? A fiscalização, as vezes, está aparecendo. Porque tem muitos lugares que eles falam que é, como é que fala, acidentado. Então, as vezes, eles aparecem falando que não pode construir, porque pode desabar alguma coisa. Mas aí, as pessoas estão construindo do mesmo jeito. Final de semana, constrói. Eles não trabalham sábado e domingo? Aí, eles constroem. As pessoas constroem sábado e domingo. Então, tá bom. A gente gostaria de agradecer aqui a dona Eleni, a Erika. A gente vai estar postando isso aqui. E o PSOL tem percorrido vários locais de São Roque, principalmente nos próximos municípios vizinhos, que tem sido frequente o abandono completo da questão até do cidadão. Então, aqui, para começar, o grande problema é a água, que é necessidade básica, e o saneamento básico, ônibus, escola, saúde, enfim, todos os problemas que precisa do policiamento também. Muito obrigado, viu?